Galera, acabei de ver agora a live da Kelly, vocês estavam me pedindo pra fazer uma live, então pessoal, chegou, acho que 43 caixas, vou fazer a live sim, eu só não posso fazer agora pessoal, porque eu tô com um monte assim de boleto, tô indo pro banco, então não dá, e a Deia, ela vai almoçar, o pessoal agora tá almoçando, mas eu acho que mais ou menos 15x4, eu já solto a live pra vocês, aí eu tenho essas caixas aqui, que é lindo meu amor, dá uma olhada aqui ó, e tem umas 3 caixas aqui também pessoal, que chegou hoje do Boticário, né, então ó, vamos lá, vamos combinar, 3h45 eu faço essa live pra vocês, beleza? Beijo, e até o nosso horário, e ó, brigadão gente, que vocês ó, são um amores, viu? Tchau!